E aí galera, faz um vídeo de um jogando em bed. Se mais ou menos, e se não tiver som durante o vídeo, eu tô jogando fome. E agora que é quinta noite, tem alguma coisa que eu tô gravando. Então, o normal em lição é quatro pessoas, mas no em bed é seis. E aí, o parque, o barco, o barco. E aí, o barco, o barco. E aí, o barco. E aqui, o barco que vai começar. E aqui, o barco, o barco. E aqui, o barco, o barco. Aqui, o barco que eu pressiono, né? E eu vou pegar a barca pra começar. Tem algum tipo de barrilha, tá renovando, tá renovando. Esperar um pouquinho. Vamos ver. Falar aqui com supressão. Olha, agora o lançou na hora que a pessoa abaixa a defesa do berço. Ela tá tá. Agora eu tenho que fazer um subteresse, não sei lá. Aqui. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou ali, na balição. Estou tirando quase 5% de barro de menino de perto. Todo mundo que não tem uma calça. E aí, é isso aí, galera.